Sem fé no que será amanhã Sem fé na lei dos homens A vida tem sua razão Pra estar em pedaço ao termor Aquele que traz escuridão A vida leva régua Na medida de uma escravidão Liberdade sem serra Vaidade parece Vaidade perece Rumo sem destino A liberdade acabou Rumo sem conviver Com a promessa ideal Rumo sem ver glória O convívio da luz Rumo sem teu amor Do princípio ao fim Do princípio ao fim Eu sei que és Um coração prometido Deixando as mágoas E buscando enaltecer A liberdade em você Em todos os mais Eu sei que és Um coração prometido Deixando as mágoas E buscando enaltecer A liberdade em você A liberdade em você Em todos os mais A liberdade em você Em todos os mais Deixando as mágoas 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 Deixando as mágoas